Menina se controla e vê se não chora Nós vai fazer você delirar Nós tá com a poderosa tal das duas rodas Que faz toda se apaixonar Se é povinho natural e fica me olhando com cara de bravo Se hoje nós tá forgando Isso é tudo do nosso trabalho É que eu sofri pra caralho nessa vida louca, nessa louca vida Tive até oportunidade de entrar lá pra vida bandida Mas eu fui inteligente e fui escutando a minha mãozinha Se hoje nós tá forgando, olha só meu Deus, mas quem diria Minha coroa tá bem, lancei uma gomona da hora E dentro da minha quebrada eu tô desfilando de novo o Corolla E os picos que tá do lado, mas nem sabe o quanto que a gente suou É que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou É que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou É que meu mudão deu voz, é que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou Menina se controla e vê se não chora Nós vai fazer você delirar Nós tá com a poderosa tal das duas rodas Que faz toda se apaixonar Se é polvinho natural e fica me olhando com cara de bravo Se hoje nós tá forgando Isso é tudo do nosso trabalho É que eu sofri pra caralho nessa vida louca, nessa louca vida Tive até oportunidade de entrar lá pra vida bandida Mas eu fui inteligente e fui escutando a minha mãezinha Se hoje nós tá forgando, olha só meu Deus, mas quem diria Minha coroa tá bem, lancei uma gomona da hora E dentro da minha quebrada eu tô desfilando de novo corola E os bico quer tá do lado, mas nem sabe o quanto que a gente suou É que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou É que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou É que meu mudão deu voz, é que meu mudão deu voz e olha só onde que nós chegou Sou mais um vencedor Sou mais um vencedor Sou mais um vencedor Sou mais um vencedor DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E aí? MENINA SE CONTROLA E VÊ SE NÃO CHORA NÓS VAI FAZER VOCÊ DELIRAR NÓS TACA PODEROSA TAL DAS DUAS RODAS QUE FAZ TODA SE APAIXONAR